Olá, o bioquímico Hernan Chaimovic tomou posse como presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele assumiu o cargo em substituição a Glaucios Oliva, que estava na presidência do CNPq desde 2011. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, participou da cerimônia de posse. Vamos acompanhar. Neste momento, passamos a palavra ao doutor Glaucios Oliva. Bom, discurso de despedida é muito mais fácil do que discurso de posse. Não é necessário prometer, porque não nos cabe mais fazê-lo, e não se deve efetivamente relatar exaustivamente o que já foi feito. Pois, se foi bom, todos já o sabem. E se não foi bom, bem, então todos sabem mais ainda. E o melhor de tudo é que podemos refletir sobre o passado e pontuar aspectos que consideramos como os principais aprendizados e com muita liberdade palpitar sobre os desafios e oportunidades para o futuro. Desde a ótica orçamentária e financeira, os últimos quatro anos não foram fáceis para o Brasil. E também, naturalmente, não o foram para o CNPq. Me lembrava disso com o Hernan outro dia, deixei sobre a mesa dele como um presente de chegada, uma cópia da... uma página inteira da Folha de São Paulo, no dia da minha posse, em 26 de janeiro de 2011, que trazia uma matéria de uma página inteira, como eu dizia, com o ministro, então, Aluísio Mercadante, sobre o corte de 1,7 bilhões de reais que o Ministério da Ciência e Tecnologia sofria naquele início de governo. Esse ano foi anunciado um corte de 1,6 bilhões de reais apenas. Viu? Então, há luz no fundo do túnel, no fim do túnel, Hernan. Então, desde a ótica financeira e orçamentária, esses últimos anos não foram fáceis. Mesmo assim, nós conseguimos, no período, praticamente dobrar o orçamento executado, atingindo 3,32 bilhões em 2014, bem próximo da meta de 3,5 bilhões, que eu mencionei em meu discurso de posse há quatro anos atrás. Embora muitas coisas tenham sido feitas nesse período, algumas delas que classifico como fundamentais, talvez nossa gestão será mais lembrada pelo programa Ciência Sem Fronteiras. A internacionalização estava presente no meu programa de gestão à frente da instituição, no começo, aqui há quatro anos, mas, certamente, não na dimensão que o CSF adquiriu nos últimos anos, o que foi realmente extraordinário. Em pouco mais de três anos, nós multiplicamos por 25 o número de bolsas no exterior concedidas a estudantes e pesquisadores brasileiros pelo CNPq. Eram 500 bolsas por ano em 2010, e foram 12.500 bolsas no ano de 2014. A inclusão da modalidade e graduação sanduíche no programa foi, ao mesmo tempo, desafiadora e transformadora. Nas universidades brasileiras, saímos de nossa zona de conforto, no que tange ao ensino de graduação, expusemos nossas deficiências e qualidades e criamos centenas de novas parcerias acadêmicas e empresariais. Com o programa de pesquisador visitante especial, atraímos mais de 2 mil cientistas de alto nível do exterior, com o compromisso de vir a um laboratório brasileiro por pelo menos três anos, assim, perenizando importantes colaborações científicas internacionais. Aproveito aqui para agradecer a todos os parceiros internacionais que tornaram possível a realização desse programa desafiador e, em nome de todos os embaixadores e representantes do corpo diplomático aqui presentes, vejo aqui o embaixador Jamal, do Canadá, grande parceiro, provavelmente vejo muitos outros, mas, em seu nome, Jamal, agradeço, então, a todos os companheiros das embaixadas aqui de Brasília, que foram peças importantes para que esse programa pudesse ter o sucesso que teve, não é, Jorge? Teremos agora o desafio do Ciências Sem Fronteiras 2, para o qual será fundamental contarmos com o maior engajamento das universidades brasileiras na alocação, acompanhamento e avaliação de seus estudantes bolsistas. E, importante ressaltar, é imprescindível desonerar o orçamento do FNDCT do apoio às Bolsas de Graduação Sanduíche dos Ciências Sem Fronteiras, de forma a permitir novamente sua aplicação em ciência, tecnologia e inovação. Além dos Ciências Sem Fronteiras, uma ação que classifico como transformadora para o CNPq foi resultado de nosso planejamento estratégico realizado em 2011, quando definimos nossa visão institucional ser uma instituição de reconhecida excelência na promoção da ciência, da tecnologia e da inovação como elementos centrais ao pleno desenvolvimento da nação brasileira. A nação brasileira. E colocamos em posição central em nossas metas, no nosso mapa estratégico, a interação com outros órgãos e parceiros públicos e privados. O CNPq se definiu, então, não apenas como uma agência de fomento exclusiva do MCTI, ministro, mas sim do governo federal como um todo. Como resultado, dezenas de parcerias foram estabelecidas com outros ministérios, agências regulatórias, instituições de pesquisa, empresas e organizações não governamentais, que aportam recursos ao CNPq para o lançamento de editais temáticos nos assuntos de interesse comum. Como exemplos, destaco as chamadas públicas com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, em edital para pesquisa sobre gênero, mulheres e feminismos. Com o Ministério das Cidades, em edital sobre produção de pesquisas e estudos para o monitoramento, avaliação e aprimoramento do programa Minha Casa Minha Vida. Parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para o apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão rural, com foco em inovação tecnológica e disponibilização participativa de tecnologias apropriadas ao desenvolvimento dos assentamentos do Plano Nacional de Reforma Agrária. Outros tantos editais foram lançados em parceria com os ministérios da Saúde, da Pesca e Aquicultura, do Desenvolvimento Social, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das Relações Exteriores, do MEDIC, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério dos Esportes, que o senhor presidia até pouco tempo atrás, entre outros. Igualmente, lançamos editais com as empresas Vale, Petrobras, com o Sebrae, CNI, Fundação Bio e Merinda Gates. Nestas chamadas públicas, recebemos milhares de projetos de pesquisas, dos quais pudermos apoiar de forma competitiva cerca de 20% a 30% das propostas. Só no ano de 2013, foram R$ 360 milhões aportados por outras unidades, outros ministérios, à ciência e tecnologia brasileira, como resultado desse esforço institucional de parcerias. Estes dados mostram que os cientistas brasileiros estão prontos e dispostos a atender a demanda por uma ciência nacional de qualidade e relevância para o desenvolvimento e o bem-estar da população brasileira. No período de 2011 a 2014, o CNPq, eu totalizei alguns números aqui, atendeu a 322.578 bolsistas. Foram 322.000 CPFs diferentes que usufruíram de bolsas do CNPq nos últimos quatro anos. Investimos R$ 10,4 bilhões em projetos e bolsas. O CNPq avaliou 311.000 solicitações nos últimos quatro anos. Pedidos que são submetidos através da nossa plataforma Carlos Chagas. Essas solicitações submetidas aos 325 editais lançados no período. Atendemos, neste período, 488.000 processos e tudo isso realizado com um custo operacional, ministro, inferior a 5% do nosso orçamento. Nada disso teria sido possível sem o trabalho incansável e a dedicação de todos os servidores do CNPq. E também destaco a contribuição de toda a comunidade científica e tecnológica nacional, tanto através da participação direta em comitês e avaliações, como pelas sugestões e críticas, sempre muito bem-vindas. Certamente poderíamos fazer muito mais, tivéssemos mais recursos para tal. Não tenho nenhuma dúvida de que o avanço da ciência e da inovação no Brasil para o desenvolvimento nacional passa necessariamente pelo aumento dos recursos para a ciência, tecnologia e inovação, tendo como meta alcançar 2% do PIB em dispêndios na área. Caros amigos, o futuro está diante de nós para ser conquistado. Mas, para chegar lá, não podemos nos satisfazer com o já vencido. Temos que ousar. Nosso projeto de país para o futuro decididamente passa por investir ainda mais em ciência, tecnologia e inovação. Porém, eu reafirmo o que já disse ao longo de todo o meu mandato. Não basta apenas mais dinheiro. Nós, da comunidade científica, temos que fazer mais ciência, de melhor qualidade e mais antenada com os grandes problemas nacionais. Em um novo contrato social entre ciência e sociedade, que aproxime cada vez mais aqueles que fazem ciência daqueles que financiam e consomem ciência. Aos 18 anos de idade, ministro, em 1978, eu recebi minha primeira Bolsa de Iniciação Científica do CNPq. Depois fiz meu doutorado no Reino Unido, também como bolsista do CNPq. Logo após meu retorno, fui agraciado com Bolsa de Produtividade em Pesquisa, que foi renovada sucessivamente ao longo de minha carreira acadêmica. Recebi diversos auxílios à pesquisa providos por esta Casa, dos quais destaco o apoio a um INCT que coordenei antes de assumir a presidência. Assim, tudo o que fiz em minha vida acadêmica só foi possível pelo apoio do CNPq. Ter sido presidente desta Casa é, portanto, o ponto máximo de toda a minha vida profissional. Agradeço em especial ao ministro Aluísio Mercadante, que, ao assumir o MCTI em 2011, convidou-me a exercer a presidência do CNPq. E agradeço também aos ministros Marco Antônio Raup, que nos dá hoje a alegria de estar aqui presente e a honra, e Clélio Campolina Diniz, que confiaram no trabalho que estávamos realizando à frente desta Casa e nos mantiveram no cargo. Meus agradecimentos especiais nesse momento são a toda a minha equipe. em especial aos diretores atuais Guilherme Salesmelo, Paulo Sérgio Berão, Marcelo Morales e Luiz Horta, bem como aqueles que participaram de nossa gestão em outros momentos, como o doutor Manuel Barral Neto, doutor Ernesto Costa de Paula e doutora Liane Henschke. Quero agradecer a todos os coordenadores gerais que lideraram o dia a dia da gestão do CNPq. E peço licença nesse momento para agradecer em especial ao Geraldo Sorte, nosso mago da TI, a Raquel Coelho, da Diretoria de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde, e Alexandre Garcia, da Diretoria de Engenharia, Ciências Exatas, Humanas e Sociais, pela exemplar dedicação a essa Casa. Aos chefes de gabinete que trabalharam comigo, Jovão Gadioli dos Santos, doutor Felizado Penalva, Cláudio Valério, Cláudio da Silva Valério e Daniel Natalize, e ao procurador-chefe da Procuradoria Federal do CNPq, doutor Leopoldo Muraro, grande parceiro na busca dos caminhos jurídicos que viabilizaram a eficácia na gestão frente ao emaranhado legal que caracteriza a gestão pública no Brasil. As secretárias do gabinete, Francisca, Leilani, Jaqueline, e agora a Patrícia, ou Priscila, desculpa, agradeço pela paciência e cuidado com as intermináveis demandas do presidente. aos meus anjos da Copa, Dona Lúcia, Dona Adira, Pedro e Lindomar, cujos mimos deixarão eterna saudade. E, em especial, a minha fada madrinha, Albelia Silva, secretária da presidência, mas por muitos conhecido como a eterna presidenta do CNPq. que incansavelmente me acompanhou em todos os já saudosos mil oitocentos e trinta dias nos quais estive cedido pela USP ao CNPq. Um ano como diretor e quatro como presidente. Albelia, você não existe. Meus agradecimentos finais são a minha querida esposa Cláudia, hoje não está aqui, está me vendo pela internet, é seu aniversário hoje, Cláudia, não pude estar aí, mas é a última vez que isso vai acontecer, eu prometo. E agradeço também aos meus demais familiares que aceitaram e conviveram com minha ausência ao longo dos últimos cinco anos de nossas vidas em que estive em Brasília. Ah, e me permitam mandar um recado especial. é para a Helena. O vovô está voltando para São Carlos e agora nós vamos poder ficar muito mais tempo juntos. É a minha netinha de um ano e meio. Hernan, agora a bola é com você. Muito obrigado a todos. Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2015, perante o excelentíssimo senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, compareceu o senhor Hernan Chaimovic, nomeado para exercer o cargo em comissão de presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conforme decreto de 9 de fevereiro de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 10 de fevereiro de 2015. Cumpridas as formalidades que o ato requer, o senhor Hernan Chaimovic foi investido no referido cargo. Para constar, lavrou-se o presente termo que vai assinado pelo excelentíssimo senhor ministro Aldo Rebelo. E pelo senhor Hernan Chaimovic. Obrigado. O doutor Hernan Chaimovic, bioquímico da Universidade de Chile, doutor em ciências biológicas, bioquímica, Universidade de São Paulo, professor titular do Instituto de Química da USP, chefe do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da USP, pró-reitor de pesquisa da USP, diretor do Instituto de Química da USP, presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, vice-presidente do International Council for Science, presidente da Inter-American Network Academy of Science, tem experiência na área de bioquímica, com ênfase em fisico-química orgânica, estudando sistemas biométricos, formou 15 mestres e 21 doutores, vem atuando na política científica nacional e internacional. Neste momento, passamos a palavra ao novo presidente do CNPq, Hernan Chaimovic. Antes de começar meu relativamente curto discurso, eu quero agradecer ao ministro Aldo Rebelo pela sua confiança em me indicando para a presidência dessa casa e à presidenta Dilma por ter acedido à nomeação. E eu vou usar as minhas notas para não correr o risco dos longos improvisos que me caracterizam. Eu sou um servidor público. Exerço meu ofício como pesquisador e professor há mais de 50 anos. Durante esse tempo, creio haver cumprido com as exigências que a sociedade faz para este tipo de servidor. pesquisa, ensino e extensão. Em paralelo, porque mantenho compromissos políticos desde a adolescência, tenho dedicado parte do meu tempo a assumir responsabilidades na política acadêmica, científica e tecnológica no país e no exterior. E essa trajetória está refletida na minha posição sobre ciência e sua importância estratégica para o desenvolvimento. Vivemos na era do conhecimento e, portanto, é imperativo trilharmos novos caminhos para enfrentar os duros desafios do desenvolvimento num mundo crescentemente competitivo. No século XXI, é inconcebível pensar na criação de trabalho decente, no combate à pobreza e no fortalecimento da governabilidade democrática sem criar e usar ciência de forma intensiva e abrangente, aplicar as tecnologias adequadas localmente, introduzir o conceito de inovação em todos os níveis da sociedade e aprimorar o ensino de ciências. Cabe ao CNPq um papel primordial neste esforço conjunto do governo e da sociedade para fazer o país avançar ainda mais. O CNPq tem uma história que remonta às propostas da Academia Brasileira de Ciências na segunda década do século XX e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Fundado em 1951, ele tem uma narrativa de 64 anos que orgulha os brasileiros. O etos do CNPq, sua cultura e seu objetivo de promover o bem comum do país foi estabelecido desde a sua fundação. O princípio basilar desta instituição é promover e estimular o desenvolvimento da pesquisa científica básica e tecnológica em qualquer domínio do conhecimento. E para cumprir este mandato, a lei que criou o CNPq determina que ele aspas gozará da autonomia técnico-científica, administrativa e financeira. A história do CNPq mostra como esta instituição manteve seu etos e vem promovendo o desenvolvimento científico e inovação no país. é claro também que, mesmo com as diferenças individuais destino dos presidentes que vêm conduzindo esta casa, o corpo dos servidores do CNPq e sua tradição vêm determinando sua contribuição permanente ao desenvolvimento sustentável e socialmente harmônico do país. E nessa lógica que pretendo desenvolver minha gestão, sempre tomando por base dois princípios que explicito a seguir. Primeiro, em consonância com seu etos histórico e sua missão primordial, o CNPq deve financiar exclusivamente o que apenas o CNPq pode financiar. Com excelência na análise de mérito, na avaliação do impacto, sempre observando os códigos de conduta que devem caracterizar a ética pública. num sistema harmônico de ciência, tecnologia e inovação, se cada órgão focar no que apenas ele pode fazer ou no que faz de melhor, a execução de projetos nacionais e a utilização de recursos públicos pode ser otimizada. Segundo princípio, o CNPq deve colaborar na formulação de projetos estratégicos para que pesquisa científica, básica e tecnológica e inovação cumpram efetivamente o seu papel essencial no desenvolvimento sustentável e socialmente justo do país. Na aplicação desses princípios, devemos levar em consideração ainda como deve ser compreendida a relação entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, bem como a avaliação dos resultados do sistema brasileiro do CTI. Há mais de 70 anos, o Varebar Bush, engenheiro, inventor e administrador científico americano, escreveu um documento sobre o papel da ciência que condicionou pensar sobre ciência e sociedade durante mais de cinco décadas. Aspas, ciência, uma fronteira interminável, fecha, é um documento complexo, muito mencionado e pouco lido, que coloca alguns pontos basilares sobre as relações entre ciência básica e inovação. Este documento tem sido, ao meu ver, mal interpretado e traduzido somente como um sistema linear que começa na descoberta fundamental e termina algum produto útil para a sociedade. Os estados, no mundo todo, ao assumirem a responsabilidade do financiamento público das pesquisas científicas básicas e tecnológicas e agora, também da inovação, acompanham, até hoje, um dos pontos centrais desse documento de Bush. Ao mesmo tempo, o documento define a ciência básica como a pesquisa que, realizada sem foco de fins práticos, gera conhecimentos gerais e uma compreensão da natureza e suas leis. Falta essa definição a compreensão crescente de que a ciência básica, seu fazer e a sua prática, torna as pessoas mais inteligentes e gera ideias que geram novas ideias em qualquer campo básico ou aplicado. Por outro lado, se o objetivo da pesquisa básica é compreender e o da pesquisa aplicada é usar, existe, na visão linear, tensão e distância entre as duas. Eu diria que hoje, passados 70 anos do documento do Bush, ninguém pode traçar uma linha nítida entre pesquisa básica e aplicada. Não há uma distinção suficientemente clara entre um programa de pesquisa aplicada que visa um objetivo específico e uma exploração básica, não comprometida, que tenta entender uma vasta área da ignorância do homem. Toda pesquisa possui um componente aplicado, programático e um componente básico não comprometido. A responsabilidade do gestor e do gestor público é avaliar seu impacto. Isto é seu resultado. E como cada palavra pode ter mais de um significado ou vários, é recomendável definir com clareza o que eu entendo como impacto. Para mim, impacto tem duas dimensões distintas, mas conectadas pelos seus resultados, impacto científico e impacto social. O impacto científico trata da geração de ideias que geram novas ideias e também da formação de pessoas treinadas para formular novas ideias. O impacto social trata de formular dados e teorias explicativas que auxiliam a formulação de políticas públicas baseadas em evidências, bem como elementos que permitam o desenvolvimento econômico sustentável e socialmente justo. O resultado das duas dimensões, quando financiados com recursos públicos, estão interconectados e é imperativo que sejam produzidos com excelência. É essencial compreender que esta análise trata de resultados globais de um sistema e não do que se espera de cada pesquisador. Contudo, para que o sistema se opere, a excelência deve, sim, ser exigência e meta para todos os pesquisadores, respeitando a vocação de cada indivíduo. Não se deve esperar, portanto, que cada cientista seja quem formule, além das excelentes ideias, o caminho para a aplicação ou para a formulação de uma política pública. A interlocução entre as partes é claramente uma responsabilidade sistêmica e não individual. O Brasil construiu um sistema amplo e diversificado de ciência, tecnologia e inovação. O sistema brasileiro de CTI é objeto de admiração no mundo do desenvolvimento, bem como nos países desenvolvidos. No entanto, eu estou convicto de que o sistema enseja e requer ajustes diversos, alguns urgentes, diversos que devem ser analisados em outra etapa e uns que somente serão possíveis em um contexto de planejamento de longo prazo. articulação, comunicação, planejamento e excelência são requisitos imprescindíveis em todo e qualquer instante de nossa trajetória e, sobretudo, no atual momento do país. No contexto do sistema de CTI, em particular do CNPq, merece especial destaque o papel desempenhado pelas parcerias, como disse claramente o meu colega Glaucios, que se estendem com eficiência e dimensões crescentes por toda a federação e incluem atores do sistema público e privado. Parcerias negociadas que atentem para o interesse das partes sempre fornecem resultados que, em geral, não apenas somam, mas multiplicam. Estas parcerias são naturais dentro das unidades e órgãos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Convênios com outros órgãos e outros ministérios têm produzido oportunidades de projetos de pesquisa com resultados que só podem ser considerados excelentes. Parcerias com as fundações de amparo da pesquisa dos Estados, como, por exemplo, as que resultaram na criação do programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, permitiram o início da concretização de objetivos longamente desejados no Brasil, a integração de todas as regiões do país e a desconcentração da produção e da aplicação do conhecimento. Crescentes parcerias com o setor privado poderão determinar a construção de ecossistemas de inovação que mudem a fase da produção e modernizem grandes setores produtivos brasileiros. Tendo como base essa percepção que é geral, adianto a seguir os principais objetivos da gestão que hoje se inicia. Primeiro, elevar a qualidade e o impacto da ciência que se faz no Brasil. Segundo, apoiar a consolidação de centros emergentes em todo o país, criados e estendidos a partir da expansão do sistema universitário federal na última década, principalmente com vistas a diminuir a enorme desigualdade regional da pesquisa no Brasil. Vencer esses dois desafios simultaneamente pode parecer impossível, mas a sua aparente incompatibilidade pode ser superada na prática se nos valermos do conceito chave de integração. A integração de que trato deve se dar em três instâncias. Primeiro, integração de áreas do conhecimento, pois os grandes desafios científico-tecnológicos são invariavelmente de natureza interdisciplinar. Segundo, integração de instituições de ensino e pesquisa, uma vez que rede de pesquisa pode trazer sinergia nas contribuições individuais. Terceiro, integração de políticas e órgãos, permitindo esforços concentrados entre agências de fomento nacionais e estaduais, com participação de órgãos pertencentes a diversos ministérios e do setor privado. Vale exemplificar como a integração pode ajudar a superar este duplo desafio. Os centros mais desenvolvidos produzem pesquisa científica básica e tecnológica. Ao mesmo tempo, partes do sistema se relacionam crescentemente com a inovação, com a produção de bens e serviços públicos e privados e dão suporte à formulação de políticas públicas baseadas na evidência. Estes centros necessitam de especial atenção, pois, sendo referenciais, são os que mais precisam aumentar a excelência e o impacto científico e social da sua produção. Aumentar o impacto desses centros também requer uma inserção internacional, que não se limite a intercâmbio de pessoal. Elaboração e execução de projetos conjuntos de pesquisa com grupos de excelência no exterior, sustentados por financiamento bilateral ou por terceiras agências, é uma das formas mais eficientes de aumentar a excelência e o impacto da ciência conduzida por pesquisadores que trabalham no Brasil. Também a visibilidade da ciência e tecnologia brasileiras no mundo, bem como seu impacto social no país. Aceitar esse desafio requer ajustes na forma em que se negociam acordos internacionais e garantia de financiamento plurianual, como implantado com enorme sucesso nos institutos nacionais de ciência e tecnologia. Por outro lado, o conjunto de doutores contratados nas universidades federais dobrou nos últimos sete anos, passando de 40 para 80 mil. Eu não tenho dados que me permitam informar com precisão qual é hoje a diferença de idade média do conjunto já contratado em 2006 com a idade média dos que foram contratados desde então. Contudo, eu acho meio óbvio esperar que o conjunto dos novos doutores, professores, seja significativamente mais jovem. Pois bem, esse novo conjunto pode se afastar do sistema de reflexão e pesquisa se o poder público não reconhecer que os novos talentos distribuídos ao longo desse país continente requerem financiamento específico. Perder essa geração, ou melhor, deixar de integrar toda uma geração no sistema de excelência em CTI seria, por dizer pouco, uma tragédia, além de condenar o país a um ensino formal e desconectado com os avanços da ciência e tecnologia no sistema universário global. Integração entre os centros desenvolvidos e os emergentes pode permitir enfrentar ao mesmo tempo dois desafios aparentemente contraditórios. Terceiro, as humanidades e as ciências sociais necessitam de uma atenção especial. Além da sua importância cultural, estas áreas do conhecimento podem contribuir para melhor entender o país e enfrentar inúmeros desafios contemporâneos. Estes desafios estão relacionados a efeitos de mudanças climáticas, a crises econômicas, a crises hídricas, a segurança alimentar, para mencionar somente alguns. Humanidades e ciências sociais de excelência firmemente inseridas no país, mas ao mesmo tempo com forte presença internacional podem trazer a interdisciplinaridade necessária para enfrentar o desenho de grandes projetos de relevância mundial. A defesa intransigente da liberdade individual, a luta pela igualdade, o bem comum, a transparência, a procura de excelência são simplesmente parte desse objetivo. O Brasil, com toda sua dimensão e diversidade geográfica e social, pode e deve se inserir no mundo também através da reflexão criativa sobre si mesmo. contribuir para que o sistema de inovação tecnológica esteja alinhado com as prioridades da política industrial e de comércio do Brasil. Quanto a este desafio, inovar é essencial sempre, mas é ainda mais urgente em momentos de dificuldade do cenário internacional, atualmente marcado por queda na atividade econômica e intensa competição por mercado. O CNPQ deve assumir um papel preemoderante na concepção e execução de políticas de inovação, agindo de maneira integrada com outros órgãos da administração federal, dos estados e junto com o setor privado. Quinto, estabelecer com clareza as missões das instituições de ensino superior e dos institutos de pesquisa. A nossa cultura de financiamento à pesquisa frequentemente está distante da gestão institucional. Esta distância faz com que, para o dirigente de uma instituição de ensino e pesquisa, o pesquisador ativo que consegue financiamento para projetos de pesquisa seja visto como um problema. as demandas de pesquisadores, grupos ou instituições que produzem pesquisa de impacto e, por isso, obtêm financiamento, se referem a aumento do espaço, apoio na gestão de grandes projetos, melhores condições de trabalho. A distância entre necessidade e gestão em muitas universidades e institutos têm de mudar. As instituições têm alternativas para definir a sua missão. Para o sistema de ensino superior, estas missões podem incluir a formação geral, a formação tecnológica profissional ou a formação de profissionais e a pós-graduação. Missões diferenciadas têm relevâncias idênticas para o esforço nacional em prol de um desenvolvimento sustentável e socialmente justo. Mas, se a pesquisa forma parte da missão, a gestão institucional deve assumir estruturalmente essa missão. Cada um desses objetivos deve ser cumprido tendo em vista o primeiro princípio enunciado no início dessa locução. Isto é, o CNPq deve financiar exclusivamente o que apenas o CNPq pode financiar. E todos os objetivos estão relacionados com o segundo princípio. O CNPq deve colaborar na formulação de projetos estratégicos para que pesquisa científica, básica e tecnológica e inovação cumpram efetivamente o seu papel essencial no desenvolvimento sustentável e socialmente justo do país. Para finalizar, juro que estou finalizando, eu quero parafrasear uma frase do Jack Haldane, eminente biólogo inglês, que lhe dizia o seguinte, suponho que o processo de aceitação das minhas propostas passará pelas habituais quatro etapas. Primeira, isto é um absurdo, sem valor. Segunda, esta é uma proposta interessante, mas perversa. Terceira, isto é verdade, mas pouco importante. E, por último, eu sempre disse isso. Isto posto, quero agradecer e fazer referência especial a pessoas que me inspiram e apoiam e que são fundamentais para o sucesso de uma missão que eu aceitei cumprir. Aqueles que me honraram com a indicação para assumir este enorme desafio. A minha família que me permitiu aceitá-lo. aos servidores públicos do CNPq. A estes, peço que tenham paciência comigo nesta fase da aprendizagem, mas que esperem de mim dedicação integral, lealdade e companheirismo. A todas e todos que me honram com sua presença aqui, obrigado. 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 Com a palavra, o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Eu tive na transição o esmero de receber do ministro Campolina o balanço de todas as atividades do Ministério e é preciso que eu faça isso publicamente, porque testemunhei o grande elogio que o ministro Campolina fez ao trabalho desenvolvido pelo professor Glaucios Oliva, frente do CNPq. E me mostrou os dados, a evolução de todos os itens, de todas as rubricas, de todos os indexadores do CNPq a demonstrar a dedicação, a competência, a sorte e o sucesso do professor Glaucios, a frente do CNPq. E, dito isso, fica então registrada a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, a nossa admiração e o nosso carinho pelo professor Glaucios Oliva e que, de volta a São Carlos, naturalmente, a USP recebe de volta um grande pesquisador e um homem de elevado espírito público. Muito obrigado, portanto, professor, pelo seu trabalho. O professor Erna Chaimovitch tem todas as credenciais para receber com méritos a incumbência de presidir essa grande instituição, mais do que da ciência e da pesquisa. Uma grande instituição da nossa pátria. Uma grande instituição do nosso país. O escritor austríaco Stefan Zweig falava, em um dos seus livros, dos momentos sublimes da humanidade que são mais do que os momentos solenes. São esses momentos importantes na vida das pessoas, na vida das instituições e na vida das coletividades. O CNPq foi um desses momentos sublimes no firmamento da história do Brasil no século XX. Foi fruto do acúmulo e das tentativas sucessivas de pesquisadores, de cientistas do Brasil, desde o início do século XX, da fundação da Academia Brasileira de Ciência. A ciência no Brasil, à luz dos acontecimentos do mundo e dos desafios do próprio país. A criação da SBPC, em 1948. Foi em 1948. E logo em seguida, depois que as últimas explosões cessaram, com Hiroshima e Nagasaki, encerraram a Segunda Grande Guerra, o almirante Álvaro Alberto percebeu que chegara o momento da criação de uma instituição. já reivindicada pelos cientistas e pelos pesquisadores. Para o Brasil fazer face aos desafios internos, mas também à evolução e aos rumos da ciência e da tecnologia no mundo. E foi criado o CNPq, na época como Conselho Nacional de Pesquisa, e que exerceu um papel fundamental. Foi uma instituição fundadora de todas as instituições, inclusive do próprio Ministério, reunidas em torno do esforço do país para o desenvolvimento da ciência, da pesquisa, da tecnologia e, mais recentemente, a palavra incorporada com esse vigor da inovação. E o CNPq surge como paradigma das escolhas que as nações ou que os estados nacionais têm que fazer em torno dessas disciplinas. Ciência e pesquisa sempre foram fronteiras do destino dos povos, do destino da humanidade e do destino das nações. Ontem, eu fazia uma aula inaugural de um curso de engenharia lá em São Paulo e contava o episódio da visita de uma delegação diplomática inglesa nos idos do século XVIII, a China. E a China era a primeira potência econômica do mundo. A Inglaterra vinha evoluindo com suas grandes descobertas, com suas grandes inovações, com a máquina a vapor, o tiara a vapor, marinha a vapor, marinha de guerra a vapor. E, com umas 100 pessoas, eles foram a Pequim e ofereceram ao rei as novidades da indústria inglesa baseada nessa inovação. O chinês olhou para aqui, ofereceu grandes banquetes, mas olhou com desdém para os tecidos ingleses, porque eles fabricavam, em tiaras manuais, coisas muito mais finas. O inglês agradeceu, voltou e, no século seguinte, ainda no começo, voltaram com outros instrumentos e ocuparam os portos chineses. fizeram a guerra do ópio, ocuparam os portos, e o último deles só foi devolvido agora, em 1997. Outra história que eu também contei para esses meninos, relacionando a ciência com a expressão da força dos Estados nacionais, é a do físico, do Einstein, quando sintetizou na sua famosa equação o esforço dos seus colegas físicos, traduzindo a energia como a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, o que, no fundo, quer dizer que qualquer partícula de matéria tem um potencial de energia sem fim. E os americanos traduziram isso no fim da Segunda Guerra, com uma bomba em Hiroshima e outra em Nagasaki, como consequência disso, ainda mantém as suas bases com armas nucleares lá no arquipélago japonês. Mais recentemente, essa crônica da questão cibernética divulgou, através de um livro, de uma escritora americana, editora de uma revista de cultura e de novidades na área da informática, como os cientistas americanos e israelenses infiltraram um verme digital nas centrífugas iranianas, para atrapalhar o programa iraniano. De 2005 a 2010, eles ficaram tentando infiltrar e conseguiram. E a moça escreveu um livro, acho que chama o ano... Contagem Regressiva, o ano zero, o primeiro ato da guerra digital, onde ela disse que, de fato, o espaço, o ciberespaço, já está ocupado como espaço de guerra. Eu vi uma notícia esses dias que o Exército Britânico já escalou um batalhão de soldados digitais, com toda a hierarquia, do comando à base, voltado apenas para essa guerra digital. E é essa a situação. No dia desse, reuniram o Pentágono em emergência porque alguém pousou um pequeno drone no jardim da Casa Branca, desse que suporta carregar até 3 quilos de peso. E essa notícia vinha associada que aquele exército do califado árabe, islâmico, comprou 5 mil dólares de drones chineses, pequenos drones, e acabou com uma divisão blindada do exército sírio com esses drones. Cada drone foi em cima de um tanque. E eles alertam, os jornalistas que escrevem esses artigos, que hoje, como você pode até de casa, do trabalho, por computador, abrir sua casa, fechar, ligar o fogão, a geladeira, a televisão, tudo isso pode estar a serviço do bem, do conforto, do bem-estar, mas também pode estar a serviço do mal, serviço da loucura, serviço da guerra, serviço da destruição. Nós temos, no âmbito da nossa responsabilidade, uma divisão, não uma divisão, mas uma responsabilidade de defesa cibernética, que está a cargo do exército. Mas não é defesa só no sentido estrito senso, é defesa cibernética, defesa do sistema financeiro, defesa dos indivíduos, defesa dos segredos de Estado, defesa dos segredos industriais. Ou seja, o país que não evolui em ciência, em tecnologia, ele é um país altamente vulnerável. E se nós quisermos migrar desses temas que às vezes causam medo, para um tema que devia causar medo também, que é a questão da economia, nós vamos encontrar, no balanço de pagamentos nosso, na conta importante, que são as transações correntes, um déficit gigantesco. O maior déficit da nossa história foi no ano passado. E, quando nós vamos examinar, a relação de ciência, tecnologia e inovação com essa conta é profunda. Em todas elas, com exceção das chamadas transferências unilaterais, que é o que os brasileiros mandam do exterior para aqui, nas outras nós tivemos déficit. Na balança comercial, nós tivemos déficit. onde, geralmente, temos superávit. Mas, na balança comercial, nós tivemos déficit. Por quê? Porque vendemos menos comóditos, menos ferro, soja, carne, de frango, de suíno, de... Não. Vendemos mais. É porque o preço dessas comóditos oscilaram para baixo, principalmente o do ferro. Nós vendemos quase o dobro de ferro em dezembro de 2014, em relação a 2013, e apuramos 50% menos, porque o preço do ferro caiu quase 50%. O que não diminuiu foi o preço das chamadas mercadorias de alto valor agregado. O preço dessas não caiu. Pelo contrário, o preço dessas aumentou. No item de aluguel de máquinas, de equipamentos, nós temos um buraco espantoso. Nós temos máquinas alugadas para perfurar essa camada de sal e para chegar embaixo dela, no petróleo, pela qual pagamos 500 mil dólares o dia. Aluguel de uma máquina, 500 mil dólares o dia. E quando nós tentamos fazer pelo menos partes dessa máquina, a que exige menor conteúdo tecnológico, os cascos e outras coisas, muitos dizem que nós estamos querendo reinventar a roda, que é preciso mesmo alugar, comprar. Na área de fármacos, nós pagamos um preço muito elevado também. E isso foi uma batalha política que nós perdemos lá atrás, durante o debate sobre a lei de propriedade industrial, a chamada lei de patentes, que o chinês fez, que aprovou uma e a Índia nunca quis saber direito. Mas nós, sob intensa pressão, terminamos adotando uma legislação que protegeu mais os interesses industriais de fora do que, propriamente, os nossos interesses industriais. Então, estamos, portanto, desafiados a promover o desenvolvimento, porque não tem inovação sem base científica e não tem tecnologia sem base científica, sem uma ciência de elevada qualidade. Não tem. Aliás, sem uma educação de qualidade, que é outra coisa, professor Hernan, que também deve nos preocupar. Há esse exame no mundo, num programa que faz exame em estudantes, o PISA, esse PISA nos coloca em quagésimo, sexagésimo, ali, entre a quagésima e a sexagésima posição nas três habilidades que o PISA examina, que é leitura, ciência e matemática. Acho que é. Nós ficamos ali. A China fica nos quatro primeiros lugares. Não sei como os chineses dividiram, mas eles botam China, Xangai, China, Taiwan, China, Macau, China. Eles ficaram nos quatro primeiros lugares. Aí, às vezes, eu ouço aqui, não, o problema nosso é que nós temos muitos alunos, eu digo. A experiência chinesa anula qualquer argumento parecido com esse. Nós precisamos buscar saber. E o que me preocupou mais ainda foi que o único item que nós ficamos em primeiro lugar, sabe qual foi, professor? Indisciplina. avaliado pelo critério do tempo que o professor revela que leva para controlar a sala de aula, ou seja, para os meninos sentarem, fazerem silêncio. Isso foi analisado também. Onde nós, onde os professores levam mais tempo para controlar com disciplina a sala de aula é no Brasil. Nós não podemos continuar desse jeito. Isso é inaceitável. podemos aceitar uma coisa dessa. E acho que nós não recuperaremos a nossa capacidade de inovar como a nossa economia exige se nós não tivermos a educação como a base principal e, a parte dela, a ciência tecnologia como apoio à inovação. Ainda em economia, que eu também vejo uma relação com a ciência e tecnologia, é a questão do emprego. O Brasil promoveu um fenômeno invejável nos últimos 10, 12 anos. o Brasil gerou empregos na contramão da economia mundial. A Europa cessou em torno de 60 milhões de postos de trabalho. O Brasil criou 20 milhões de postos de trabalho. Isso é um grande êxito, merece celebração. e isso teve um efeito importante na economia do país. Porém, é preciso registrar que, enquanto criamos 20 milhões, 20,9 milhões de empregos de até dois salários mínimos, nós perdemos, professor Palles, 4,9 milhões de empregos de mais de dois salários mínimos. o nosso saldo de 16,9 milhões tem esse registro preocupante, que é a perda do emprego ligado à atividade de maior tecnologia. Rigorosamente, os dados do Caged revelam que, na verdade, 96% dos empregos criados foram de até 1,5 salários mínimos. e 3,4% de até dois salários mínimos. Quando você coteja essas informações com os dados do Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento e Comércio Exterior, que distribui as nossas exportações de produtos industrializados em quatro categorias, uma de alta tecnologia, uma de média alta, outra de média baixa e outra de baixa tecnologia, no curso do tempo, vai havendo uma inversão entre a primeira e a quarta. Ou seja, nós estamos reduzindo a exportação dos produtos industrializados de alta tecnologia e ampliando a exportação de produtos industrializados de baixa tecnologia. tecnologia. Eu tenho um defeito muito antigo e incorrigível na compreensão de alguns, que é o meu nacionalismo, minha devotada admiração pelo Brasil. Tenho confiança na nossa capacidade de enfrentar e superar desafios. quando diziam recentemente que o Brasil não faria a Copa do Mundo, eu dizia que o Brasil faria a Copa porque o Brasil já fizera coisas mais importantes e mais difíceis do que a Copa do Mundo. Nós faríamos a Copa do Mundo, faríamos a Olimpíada, porque já fizemos coisas mais importantes e mais difíceis, como de fato fizemos. Um país que ocupa a sétima posição na economia do mundo, na periferia do sistema, na América do Sul, nós não estamos na América do Norte, não estamos na Europa, não estamos no polo dinâmico da Ásia, é um fenômeno. O país que tem a agricultura mais competitiva do planeta, que é o terceiro do mundo em patentes de agropecuária, eu acho que é um país de esforço e de criatividade admiráveis. Mesmo na situação vivida, pelos modelos mais vitoriosos da economia atual, mesmo assim, o Brasil apresenta números invejáveis. Sexta-feira, um jornal de São Paulo divulgou uma pesquisa do BNDES dando conta que no quadriênio de 15 a 18, nós teremos investimentos da ordem de 1 trilhão e 400 bilhões, com compras e aquisições resultantes desses investimentos da ordem de 980 bilhões de reais. Era a manchete do jornal. É um número admirável. Mesmo quando temos debates sobre escassez de energia, nós estamos inaugurando quatro grandes hidrelétricas, duas já prontas no Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, uma que se aproxima no Xingu, a de Belo Monte, e outra aqui no Rio Telespires, aqui no Mato Grosso, além do parque eólico e de outras fontes de energia que também estão em curso. Acho que o Brasil tem condições de enfrentar e de superar as suas dificuldades. E creio que o CNPq tem um papel importante em estimular, em organizar e em dirigir esse esforço no que diz respeito ao desenvolvimento da ciência e da pesquisa no Brasil. E creio que o professor Hernán Chaimovitch é um homem talhado para esse desafio. O professor Hernán formou-se na Universidade do Chile, veio muito jovem ao Brasil como bolsista da CAPES, da CAPES, não, da FAPESP lá em São Paulo. Pesquisa ainda e trabalha na FAPESP até hoje, não é, professor? E aqui no Brasil, além de uma brilhante carreira como cientista, como pesquisador, mostrou sempre as suas inclinações e as suas responsabilidades como homem público, fazendo a política acadêmica, militando politicamente nas entidades ligadas ao ensino, à docência, à ciência, agora, ultimamente, como vice-presidente da Academia Brasileira de Ciência, com seus compromissos internacionalistas de solidariedade ao esforço dos povos da América Latina de abrir caminho, o difícil caminho para a evolução da ciência e da pesquisa. Os dois traços de cientista respeitado e admirado pelas suas realizações como pesquisador, ao lado do seu espírito público, dos seus compromissos públicos, eu acho que preenchem os requisitos para que ele tenha todo o êxito e todo o sucesso na presidência do CNPq. Acho que a instituição fundada pelo grande Álvaro Alberto da Mota e Silva tem hoje um grande sucessor que deixa aqui a sua função, nosso professor Glaucio Oliva e um grande homem público que assume essa responsabilidade. Nós temos toda a confiança, professor Hernan, que o senhor cumprirá nesse momento esse desafio do nosso país e do nosso povo. o Brasil para retomar o desenvolvimento, o crescimento da sua economia, para buscar emancipação científica e tecnológica, para elevar o padrão de vida do seu povo e para aprofundar uma democracia digna desse nome, precisa de talentos de homens como o senhor e precisa do trabalho de instituições como o CNPq, de todos os seus pesquisadores, de todos os seus servidores. antecipadamente, portanto, só posso dizer além de sucesso, muito obrigado.